Olá, querido aluno do Psicologia Nova, eu sou a professora Talidina Moreira e nesse vídeo eu te convido a conhecer mais sobre os programas de residência na área da saúde. Inicialmente queria deixar claro para todos vocês que as residências funcionam na modalidade de pós-graduação Lato Senso, ou seja, são cursos de especialização que terão uma carga horária de 60 horas semanais e duração mínima de dois anos. Essa modalidade de pós-graduação funciona em regime de dedicação exclusiva, ou seja, você não pode ter vínculos empregatícios, assim como também não pode estar matriculada em outros programas de pós-graduação, como um mestrado ou um doutorado. E o objetivo das residências vai ser formar recursos humanos para a saúde e de modo específico para o sistema único de saúde. As residências, como eu já citei, terão duração mínima de dois anos, funcionando 60 horas semanais, sendo 80% desse horário destinado a atividades práticas no campo, ou seja, dentro dos serviços e 20% de atividade teórica. Então, conseguimos ver que aqui na residência nós vamos conseguir aliar a atividade prática, que é a maior parte da atuação, e 20% que vai voltar-se ali para a atividade do desenvolvimento de habilidades técnicas e teóricas. As residências, embora a carga horária bem puxada, nós temos aí a carga horária de praticamente um curso de graduação em psicologia, quem dirá mais horas do que um curso de graduação, mas nós temos direito, enquanto residentes, a 30 dias de férias por ano, sendo que esses 30 dias podem ser divididos no período de 15 e 15. Para nos auxiliar aí nesse mundo, que é as residências, nós vamos ter dois protagonistas essenciais, que são o preceptor, nosso profissional dentro do serviço, que vai nos acolher, que vai desenvolver atividades em conjunto com o residente, também supervisioná-lo em loco, em campo, e teremos o tutor, que será o profissional docente de ensino superior, que estará para facilitar o desenvolvimento da aprendizagem do residente, ofertando ali conhecimento técnico e teórico, tanto ao residente, como também auxiliando ao preceptor. Dentro dessa união da prática, com a nossa figura central, que é o preceptor, e com a teoria, que nós temos ali as tutorias como elemento relevante, nós vamos ter dentro dessa configuração algumas disciplinas e reuniões de núcleo, onde nós temos o eixo específico, que é voltado para as atividades relacionadas ao seu campo de saber específico, no caso, o nosso, a psicologia, e nós temos o eixo transversal, que vai ser a atuação multiprofissional, desenvolvimento de atividades junto com a equipe que está atuando, o fisioterapeuta, o fono, o enfermeiro e as demais categorias que fazem parte das residências multiprofissionais. Sobre as avaliações, é importante considerar que nós, enquanto residentes, somos avaliados, assim como todas as pós-graduações. Nós temos atividades, trabalhos, projetos que vão ser utilizados para nos avaliar, tanto na parte teórica de ensino, de conhecimento, como também a nossa atividade e desenvolvimento prático dentro dos serviços. E temos aí o trabalho de conclusão de residência como um pré-requisito para que possamos adquirir esse título de especialista que a residência irá nos proporcionar. E esse trabalho de conclusão de residência, ele precisa acontecer a algum assunto relacionado a seu campo de atuação, ou seja, trabalhando com alguma demanda específica do seu campo e do seu serviço. No meu caso, na minha residência, eu acabei trabalhando com pacientes com estomias intestinais, que era uma realidade do hospital a qual eu faço minha residência. Então, você vai precisar escolher aí algum tipo de conteúdo, assunto que vai lhe interessar para lhe ajudar a desenvolver essa pesquisa lá no final da residência. Os estágios eletivos são também outro elemento importante das residências. Eles não são obrigatórios, mas caso seja do seu interesse, você vai poder escolher alguma instituição em nível nacional ou internacional para realizar um estágio do seu interesse. No caso, eu trouxe o exemplo aqui de um residente em Fortaleza, do JF, que decidiu realizar seu estágio eletivo lá em São Paulo, na USP. Mas é claro que nós podemos pensar aqui em outras possibilidades e também deixar claro que esses estágios, eles ocorrem segundo regras de cada programa. Então, alguns programas possibilitam estágios de um mês, outros de dois, vai variar um pouco de acordo com cada programa específico. A bolsa de residência é um assunto que interessa a vocês e eu trago aqui que essa bolsa é financiada pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação e atualmente ela está no valor de R$ 3.330,43, com um aumento previsto de 24% para o ano de 2022. Então, você que vai fazer aqui o Enar esse ano ou as outras provas de residência já podem ali usufruir desses 24% a mais. Esses valores que eu trouxe para vocês, pessoal, são valores brutos. Ou seja, ainda vamos ter descontos relacionados à contribuição previdenciária. No caso dos residentes, nós vamos ter aí um desconto de 11% direto da bolsa. Temos uma exceção que são os casos das instituições filantrópicas, onde eu trago para vocês o exemplo Ciro Libanês. Essas instituições que são de fins filantrópicos, elas descontam diretamente da bolsa dos residentes 20%, tá certo? Então, nós temos aí 11% para questões previdenciais e instituições filantrópicas temos aí esse desconto de 20%. Trouxe aqui essa tabela para facilitar a visualização de vocês de como ficará a bolsa da residência próximo ano. Então, nós temos o valor bruto de R$ 4.106,09. Com a redução do INSS vai chegar na sua conta R$ 3.654,42, exceto se você estiver em instituição filantrópica, que o desconto vai ser um pouco maior. Agora, vamos falar sobre como escolher a residência. Nós temos aqui residências em todos os níveis da atenção. Seja na atenção primária, que é a porta de entrada do SUS, onde nós vamos ter, por exemplo, as residências em saúde da família. Nós temos a atenção secundária também como campo de atuação e podemos pensar aqui no setor especializado, como, por exemplo, a atenção à saúde mental. Na rede de atenção psicossocial, nós temos o CAPES aqui também como serviço que pode receber os residentes. Na atenção terciária, nós temos a alta complexidade e as residências na atenção hospitalar. Dentro dessas três níveis de atenção, nós vamos ter aí várias possibilidades de programas. Em resumo, vou trazer alguns para vocês, como de saúde da família, saúde mental, pediatria, oncologia, intensivismo, infecto, atenção cardiovascular, atenção renal, neonatal, urgência e emergência, clínica médica, clínica cirúrgica, saúde da mulher. Então, são variadas as possibilidades e nós podemos escolher aí qual a especialidade que mais nos agrada, que mais temos interesse. Sobre as vantagens da residência, vamos pensar que a residência vai buscar formar psicólogos para a saúde. Lembrando que nós formamos psicólogos generalistas e depois da faculdade precisamos buscar nos especializar. E a residência é uma ótima forma de formar profissionais aptos para atuar na atenção à saúde. Aprendemos a trabalhar também a equipe multiprofissional, que é uma exigência muito importante para a atuação no SUS. Temos a possibilidade de desenvolver habilidade, adquirir conhecimento, desenvolver manejo clínico e possuir aí a supervisão dos nossos preceptores e tutores para caminhar com a gente no início da nossa carreira na atenção à saúde. Também temos como vantagem o currículo e a experiência profissional, uma vez que nós já temos aí vários editais que vão cobrar especialização na área da saúde como pré-requisito e que vão atribuir notas para o currículo elevadas para as pessoas que possuem alguma residência. Então é uma chance boa não só para a pontuação de currículo, mas também para aumentar aí essa possibilidade de contratação em empresas, em alguns hospitais e instituições. E por fim, nós temos também como vantagem a remuneração, que é um valor significativo para uma bolsa, e aí um valor até superior a alguns concursos e seleções que nós encontramos na área de psicologia. Finalizo esse vídeo rápido com a apresentação resumida do programa de residência. Queria lembrá-los que nós temos no curso do Psicologia Nova um curso específico para residências em saúde e que nós estamos na Semana da Saúde do Psicologia Nova com cupons de desconto em vários dos nossos cursos na área da saúde. Ficamos por aqui e até a próxima!